Então, Arthur, a primeira pergunta, quais são os sistemas dinâmicos? Uma regra talvez simples, mas as questões são que, mesmo regras simples de curto prazo, podem levar a complicações substanciais no longo prazo. Um exemplo que é bastante citado porque as pessoas são familiares, e é um exemplo que começou a ser definido já no século XVII, um sistema planetário regido pelas leis de gravitação de Newton. Não precisa de complicações adicionais para ficar interessante. Se você tiver duas massas pontuais que interagem, você tem o que as pessoas conhecem, esse comportamento de órbitas elíticas que se conhecem e que são regulares e persistem no tempo. Mas a questão que se coloca desde aquela época ainda não é completamente compreendida, é se você tiver, digamos, agora três elementos que interagem, ainda pelas mesmas leis de gravitação. Então, as leis são completamente compreendidas da interação a curto prazo, são definidas já há muito tempo. E o que você poderia dizer sobre o comportamento a longo prazo, muito longo prazo? O que interessa, em geral, aos matemáticos que vão olhar para esse sistema seria, você ignora realmente quais seriam as limitações adicionais, por exemplo, o Sol poderia explodir ou implodir ou coisa parecida. Ele poderia... Acontecem outras coisas nas escalas de tempo que a gente vai considerar, mas imaginando uma escala potencialmente infinita de tempo, somente regidas pelas leis de gravitação, você gostaria de poder saber dizer alguma coisa interessante. Será que esses planetas que inicialmente parecem se propagar de maneira regular começariam a interagir de maneira muito complicada e poderiam escapar para bem longe de onde eles começaram? E coisas do gênero. Então, esse é um exemplo de questão que pode ser colocada e tem muitos outros sistemas. Você pode modelar, podem surgir de modelagem. Você pode partir de uma tentativa de modelar, por exemplo, interações populacionais e você tem várias populações de indivíduos competindo sobre certas regras simples, digamos ainda, e tentar falar o que acontece sobre esse sistema. Você poderia se interessar também sobre efeitos de... O que acontece se você faz uma pequena intervenção nesse sistema, se você poderia ser catastrófico no futuro ou não, potencialmente catastrófico. E uma coisa que é compreendida... Ou também tem sistemas que são puramente modelagem teórica, que podem ser utilizados só por um interesse abstrato em sistemas dinâmicos, ou às vezes existem interações de sistemas dinâmicos com outras partes da matemática, como o teor dos números ou coisa do gênero, e uma compreensão sobre certos sistemas dinâmicos abstratos, que não modelam, não são fenômenos físicos. Eles modelam fenômenos matemáticos que respondem questões interessantes que a princípio não parecem ser de sistemas dinâmicos. Mas de maneira sobre o que as pessoas em geral se interessam quando a gente fala sobre o potencial de dizer alguma coisa interessante sobre o comportamento a longo prazo, uma coisa a ser tirada das descobertas que foram feitas ao longo do século passado, uma principal foi a descoberta da frequência e da inevitabilidade, digamos, de comportamentos caóticos. Então seriam sistemas que ainda, para ter a aparição do caos, não precisa ter regras muito complicadas, mas que aparecem frequentemente em certas situações, uma questão de uma impossibilidade teórica de fazer previsões muito precisas sobre o comportamento em certo momento. Então, questões que ficariam difíceis de responder seriam eu tenho esse sistema e eu perguntaria daqui a um tempo, um milhão de anos, ou não sei o que, depende de como você estiver medindo, nesse momento qual será o estado do sistema. Por exemplo, se a gente estiver medindo, a gente imagina que tivesse alguma coisa que correspondesse a um sistema físico, a temperatura de alguma coisa que está evoluindo, e aí você pergunta qual seria a temperatura no momento tal, exato, daqui a bastante tempo. Isso, frequentemente, é uma pergunta que, diante do caos, não é razoável conseguir dizer nada inteligente sobre isso. Por outro lado, você pode fazer questões de natureza mais estatística sobre o sistema, que é uma coisa que também foi desenvolvida nesse tempo, que mesmo diante dessa situação de imprevisibilidade que surge de fato de que, por exemplo, as pessoas às vezes ouviram falar em termos de efeito borboleta ou coisa do gênero, que pequenas modificações provocam variações tão grandes que impedem essa possibilidade de previsão. Mas às vezes você tem uma robustez maior da possibilidade de falar coisas sobre o comportamento não exato, preciso, num momento tal, mas sobre comportamentos em média. Então, você poderia dizer, bom, você teria, num período tal, você provavelmente vai ter uma média de temperatura, digamos, tal. Isso é meio análogo à questão da robustez de leis estatísticas, pode ser comparado à situação se você estiver jogando cara ou coroa, e a pergunta de se na próxima vez que eu jogar moedas vai sair cara ou coroa, não é uma pergunta que você possa dizer quase qualquer coisa, por exemplo, vai dar cara ou coroa com probabilidade de 50% cada. Então, você não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Por outro lado, você pode falar com bastante certeza que, se você fizer um lançamento de mil vezes da moeda, você vai ter aproximadamente 500 caras e 500 coroas, com certos erros que também podem ser mais ou menos estimados, e você fala uma coisa bastante interessante sobre esse comportamento, mas não sobre um único lançamento. E o que acontece é que em sistemas caóticos, embora seja uma coisa interessante, porque a questão da cara ou coroa é uma coisa que incorpora a aleatoriedade nele mesmo. Mas agora você parte de um sistema em princípio determinístico, mas as complicações do próprio sistema criam esse comportamento próximo do aleatório e, de fato, a melhor maneira de entender ou de modelar esse comportamento que é determinístico é por uma lei que assumiria que o sistema é realmente aleatório. ele pode ser aproximado bastante para um sistema que é muito próximo de lançar moedas. Então, você vai poder falar coisas interessantes da mesma maneira sobre esse comportamento em média, em um certo prazo. Esse é um exemplo de questão e de pergunta, de que tipo de resposta pode ser dada na teoria moderna de sistemas dinâmicos em situações onde aparece o caos. E quando você olha para o seu próprio papel? Um segundo. Eu trabalhei em vários aspectos de sistemas dinâmicos. Eu não trabalhei somente na direção de sistemas caóticos. Eu estava dando um exemplo para a área em geral. No meu trabalho, eu frequentemente trabalhei com sistemas que tinham um pouco menos de caos colocado. e um dos métodos que eu utilizei mais vezes em diferentes situações foi um método conhecido como de renormalização, que é uma coisa que já tem uma certa história. É um conceito que aparece, que representa várias coisas em diferentes situações. É um conceito que significa uma coisa em física, significa uma coisa diferente em sistemas dinâmicos, como isso pode significar em outras áreas da matemática. Na maneira como é vista em sistemas dinâmicos, você tem até que entender o comportamento de um sistema numa pequena região. O sistema está agindo num certo espaço de configurações e você gostaria de restringir a atenção ao comportamento numa pequena parte desse espaço, mas, como sempre, num período de tempo bastante longo. Então, você obtém um certo sistema correspondendo a essa diferente escala de espaço e de tempo, que depois você reescala, então você tem esse processo de renormalização, que reescala e você imagina que o seu longo tempo, na verdade, é só uma batida de tempo e aquela sua região de espaço é todo o seu espaço, então você imagina que ele correspondia ao tudo. Em certas situações, o sistema que você obtém correspondendo a essas novas escalas, ele parece qualitativamente com o sistema do qual você partiu. Então, nessa situação, embora não seja exatamente o mesmo, então nessa situação você vai encontrar uma espécie de operação no espaço de sistemas dinâmicos com certas características. Então, é a passagem de mudança de escala onde você está observando o sistema, essa passagem para a escala pequena e tempo maior que vai corresponder a passar de um sistema dinâmico a um outro sistema dinâmico, mas dentro de uma mesma classe. Então, essa é uma ideia que, surpreendentemente, funciona com bastante efetividade em certas classes de sistema que, em geral, não os caóticos realmente, porque quando você considera um sistema caótico e você faz uma mudança de escala de tempo, você produz uma coisa com muito mais caos. Em uma escala de tempo maior, a perda de informação é bem mais rápida. Então, você... Mas, para outros sistemas, que são mais regulares do que um sistema completamente caótico, você tem essa potencialidade, não sempre, mas em certas situações, você chega num sistema que não difere tanto qualitativamente do que você tinha antes. Então, você passa a tentar estudar, para você ir para escalas cada vez mais profundas e cada vez mais longas em tempo do seu sistema, você começa a tentar iterar esse processo e fazer essa operação no espaço de sistemas dinâmicos. E isso, em geral, você considera isso agindo sobre sistemas que estão em dimensões pequenas, por exemplo. São coisas em espaços de dimensão 1 ou 2, a gente vive num espaço de dimensão 3 espacial, mas em vários sistemas já bastante interessantes acontecem em dimensões mesmo mais baixas, certo? Num plano ou mesmo numa reta. Então, você considera esses sistemas e, quando você olha para essa ação no espaço dos sistemas, você passa a uma ação num espaço, frequentemente, de uma ação infinita. Então, o que passa a ser estudado seria essa operação numa classe de sistemas que vivem num espaço de dimensão infinita. Interessantemente, como você tem uma operação de um espaço nele mesmo, você pode repetir, e que você está interessado em repetir, inclusive, você tem um sistema dinâmico novo com uma outra característica, agora agindo, que vive agora num espaço bem maior. E o que é surpreendente é que agora você passou para algo, em princípio, muito mais complicado, você saiu de dimensão 1, digamos, para a dimensão infinita. Mas, frequentemente, é possível dizer coisas muito interessantes sobre esse sistema de dimensão infinita, e é uma coisa que se repete muitas vezes em várias situações que acaba se descobrindo que esse sistema em dimensão infinita tem características caóticas agora. e a utilização dos métodos eficientes para a análise de certos sistemas caóticos, incluindo essa análise probabilística que eu já mencionei, pode ser usada para depois dizer coisas interessantes sobre os sistemas de baixa dimensão que a gente estava interessado no início. Então, esse é um tipo de ideia que nasce nos anos 70 e foi bem desenvolvido por várias direções nas décadas seguintes e que eu apliquei várias vezes, aparece muitas vezes no meu trabalho, tanto em análise de sistemas de dimensão 1, por exemplo, ou certas situações sobre o comportamento de certos bilhares, também eu trabalhei nessa direção, e certos aspectos de certos operadores de Schrödinger que são modelados por sistemas dinâmicos, que muitas vezes podem ser também renormalizados. Então... Você está basicamente construindo um ferro de ferro onde outros fieles científicos podem usar para se desenvolver. É uma ideia que já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Eu apliquei e desenvolvi certas técnicas e incorporei cada situação que você utiliza esse grupo de ideias, você tem características realmente diferentes e você tem que integrar isso para conseguir fazer uma compreensão. Eu comecei a trabalhar na área de dinâmica de baixa dimensão do intervalo, são aplicações que tinham sido desenvolvidas muito, são associadas a certos fractais bastante conhecidos como o conjunto de Mandelbrot e coisas do gênero. Mas eu me interessei ao longo do tempo por outros sistemas que também poderiam ser aplicados às teorias de renormalização. Você tem que entender como essas ideias podem ser usadas nessa situação, porque as questões são diferentes, como elas podem ser usadas para responder essas questões. Quando eu fui trabalhar, por exemplo, sobre operadores de Schrödinger, eu me interessei em ver como as questões eram colocadas de maneiras completamente diferentes, porque o objetivo último nem era a compreensão de um sistema dinâmico. O sistema dinâmico é um meio de você chegar a uma análise sobre o comportamento de uma certa equação associada, que vai corresponder a uma dinâmica agora não clássica. Em geral eu estava falando sobre dinâmicas clássicas com leis terminísticas, mas no final, para o caso, quando estava interessado sobre os operadores de Schrödinger, o objetivo é entender uma dinâmica quântica, mas na passagem da análise da equação que vai permitir dizer coisas interessantes sobre a dinâmica quântica, você acaba podendo utilizar essa modelagem de sistemas dinâmicos clássicos para entender um pedaço da equação. Na verdade, você tem que entender uma família de sistemas dinâmicos associados às várias energias possíveis para o seu sistema quântico. Então, associado a cada energia, você vai ter um sistema clássico diferente que você vai poder fazer uma análise e vai te dizer um bom comportamento sobre as funções próprias do sistema, por exemplo. Então, a questão é que você precisa... Eu tive um longo aprendizado para tentar descobrir o que interessava essas pessoas. Minha área inicial era de sistemas dinâmicos, mas as outras pessoas tinham questões particulares a serem feitas sobre esses operadores, que partiam da análise. E que tipo de compreensão sobre a dinâmica vai poder te permitir chegar a alguma conclusão que seja sobre o aspecto dessa equação, no final. Então, a renormalização, nesse caso, é um pedaço de uma teoria. Depois eu desenvolvi em outras direções. Eu comecei utilizando a teoria de renormalização. Foi tipo a maneira como eu entrei nessa área. Quando eu comecei, eu estava... Foi mais ou menos em 2002, 2003. E eu percebi que a renormalização poderia ser usada para fazer uma... Para chegar a alguma compreensão melhor sobre certos problemas específicos. E, depois, isso já dava alguma informação bastante interessante. Permitia falar coisas interessantes, por exemplo, sobre o fractal conhecido como a borboleta de Ropstata. Somente utilizando a ideia da renormalização de uma maneira particular, um pouco diferente do que estava... De como era feita na área de onde eu vim. Mas isso... Depois eu passei muito tempo estudando outros aspectos que tinham menos a ver com renormalização. E que, eventualmente, depois de bastante tempo, poderiam ser... Se misturar de novo com a teoria de renormalização para fazer uma compreensão realmente mais profunda da área. Mas isso foi um processo que demorou muitos anos. Eu ainda trabalho nessa área, mas houve um progresso lento durante muitos anos. Depois teve... Por volta de 2009, 2008, 2009, eu tive uma melhor compreensão de como juntar todos esses aspectos diferentes. Inclusive, análise de um outro tema que está muito presente no meu trabalho, que são os expoentes de Lyapunov e a compreensão da aparição de expoentes de Lyapunov zero ou expoentes de Lyapunov positivo. Os expoentes de Lyapunov são certos números associados a um sistema dinâmico e que detectam um pouco a instabilidade do sistema. Qual é a velocidade, um pouco, de como as órbitas podem se separar, por exemplo, em geral no sistema. Então, você começa com duas configurações que estão bem próximas e elas começam a se separar com uma certa velocidade exponencial. É a perda rápida associada a sistemas caóticos, por exemplo. Eu costumo trabalhar com vários problemas em potencial. Claro, em cada momento eu trabalho somente com um, mas eu oscilo bastante ao longo dos dias ou das semanas para pensar em direções diferentes. O que acontece frequentemente no trabalho é que você chega em algum obstáculo onde faltam ideias de como é possível avançar ou mesmo qual seria a estratégia para avançar. E, nessa situação, de onde vai surgir a ideia que vai permitir que você desbloqueie e possa dar continuidade a um trabalho mais... mais objetivo... não objetivo, mas... mais compreensível. Uma vez que você tem uma ideia para trabalhar, você tem várias técnicas que podem ser usadas e você tem várias maneiras de você tentar conseguir associações e tentar ir para frente e tentar avançar na direção de solução do problema. Mas, sem ter um ponto de partida, isso fica muito difícil. Você não tem nem o que fazer porque você sabe que, com as técnicas atuais e com as ideias atuais, você chega num passe de um certo ponto. Então, quando você chega nessa região de bloqueio, não existe nenhuma fórmula de como você vai conseguir escapar disso. Então, existem teorias sobre como acontece a descoberta e existem teorias que isso acontece, por exemplo, no subconsciente, e é um processo não muito dirigido por você. Mas, independente dessas teorias, eu acho interessante você talvez considerar... Bom, você chega numa região de bloqueio, você tenta, mas, em um certo momento, fica bem claro que você não tem o que precisa naquele momento. É interessante, talvez, olhar para outra coisa, tanto psicologicamente para você não se sentir batendo a cabeça contra o muro, e também porque, ao olhar em outra direção, talvez você vai surgir alguma ideia necessária, ou entrar em contato com alguma ideia sem estar olhando diretamente naquela direção, e olhando em outra direção, alguma ideia pode surgir que você pode interpretar como sendo útil para o problema que você estava trabalhando anteriormente. Então, isso aconteceu algumas vezes, onde eu trabalhava com alguns problemas em simultâneo, e eu descobri que exatamente uma coisa que eu estava estudando num certo contexto abria um pouco o caminho para ser passada para uma outra... naquela outra situação, e dava uma... poderia ser... às vezes é somente uma outra maneira de olhar sobre uma coisa. Então, você já tinha praticamente todos os elementos, mas faltava olhar pelo ângulo certo para você conseguir escolher a maneira de continuar a avançar. Naquela forma como você trabalha você trabalha um pouco em sua cabeça, você trabalha um grande ao longo da peça, pode você me explicar como você trabalha um pouco em sua cabeça? Quando você camisa ao longo da peça, ou você camisa em sua sala e sua pensada, como você trabalha? Pode explicar isso para mim? A tentação de fazer uma abordagem mais, digamos, de força bruta, baseada em cálculos mais pesados sobre o sistema. Eu evito calcular coisas muito complicadas e, se você não tiver papel ou coisa parecida, você fica bastante limitado com o que você pode calcular. Então, ao invés de calcular, você precisa entender melhor o que você está estudando até o momento em que talvez o cálculo se torne evidente do que precisa ser feito ou fica uma coisa tão simples que você consegue fazer na sua cabeça. Então, você tenta aumentar a sua compreensão de maneira mais abstrata para chegar a... Então, você tenta ver como é que isso pode ser interpretado de uma outra maneira, as coisas que são meio óbvias, que às vezes têm umas expressões e coisas do gênero, você pode tentar manipulá-las e tentar ver como elas poderiam se interagir de outra maneira. É uma escolha que eu faço porque eu acho que tende a ser bastante frutífero. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita em termos de cálculos, mas, em geral, eu trabalho em colaboração, outras pessoas poderiam fazer os cálculos, mas, às vezes, esses cálculos não vão chegar lá. Eu prefiro pensar um pouco sobre o que poderia ser feito sem os cálculos. Às vezes, pode se combinar com o trabalho calculatório que alguns dos meus colaboradores fizeram. Então, quando você... Eu entendo isso? Sim. Descreva-me quando você está caminhando na praia, ou você está sentindo na praia. Como você está olhando na praia? Ou você está caminhando... O que está acontecendo na sua cabeça? Eu não olho no... Tipo... Nas situações onde você... Onde eu trabalho fora... Eu, em geral, trabalho fora do escritório, realmente. Mas, por exemplo, estar na praia ou caminhando... O objetivo não é obter alguma inspiração do ambiente. O que é importante é que o ambiente seja calmo e você não tenha uma distração clara. Não é interessante que, por exemplo, o barulho do mar não vai te levar nenhuma grande... Não vai te chamar muito a atenção. Vai ser uma coisa como algo de fundo. Se você estivesse com pessoas gritando ao seu redor, etc., seria um pouco mais complicado. Mas você busca um ambiente onde você também não tenha uma preocupação, não tenha que prestar muita atenção no que está à sua volta. Não. Você pode prestar atenção de vez em quando, mas, na maior parte do tempo, você consegue ter períodos de calma. E, nesse momento, você vai ter... O que se pensa vai depender, claro, da situação. Na praia, por exemplo, eu já trabalhei várias vezes tentando refinar... No caso, era um trabalho sobre produtos de matrizes, produtos aleatórios de matrizes, que podem ser vistos como um certo tipo de sistemas dinâmicos, e a técnica de análise que eu tinha suspeitado que seria adequada envolvia a compreensão de certas geometrias, de certas configurações no espaço de, digamos, planos em espaços de certa dimensão alta, digamos, mas entender as diferentes interações sobre isso e como eles evoluem sobre a aplicação de certas transformações lineares. E, basicamente, eu imaginava como é que seriam as possíveis posições de vários objetos nesse espaço e como eles seriam modificados pelas transformações e como essas evoluções poderiam ser, digamos, domesticadas pela técnica que a gente estava pensando em utilizar. Então, você tinha que construir certos objetos que seriam certas expressões que seriam adaptadas às possíveis configurações e que evoluiriam de maneira, digamos, numa certa direção benéfica para a gente sobre a ação de uma certa dinâmica aleatória, no caso. Então, era isso. Eu imaginava que tipo de configuração seria preocupante para essa técnica, como eu poderia modificar as expressões para poder levar em consideração essa nova situação. E eu insisti em fazer bastante, sem ter papel nisso, porque não seria realmente muito útil ter isso. Realmente tinha que ter uma boa compreensão de qual era a natureza do obstáculo. Nesse caso, particularmente, demorou bastante tempo para conseguir passar por cima do problema, muitas vezes, e muitas conversas também com colaboradores. Em outras situações, pode ser simplesmente pensar de novo em alguma coisa que você já considerou várias vezes e você continua sem saber para onde ir, e você dá mais uma tentativa de vez em quando, esse negócio. Não tentar sempre ir diretamente num problema que você não sabe, mas vale a pena de vez em quando revisitar e dar mais uma tentativa. De repente, alguma ideia vai sair, talvez alguma coisa tenha amadurecido até lá, então você tenta de novo e, de repente, em geral, você descobre que continua sem ideias, no caso. Mas você tenta e, às vezes, de vez ou outra sai, então você caminha e pensa de novo naquele mesmo problema que você tinha ficado parado antes. Reflete, olha, entende de novo porque você não tinha conseguido fazer, em geral. Na vez que, essa última vez que eu fui à praia, por exemplo, eu estava pensando num problema que vem para minha cabeça frequentemente e que sempre eu percebo as mesmas dificuldades, mas eu sempre tenho um pouco de esperança de que eu vou ver alguma hora alguma coisa um pouco diferente sobre ele. Bom, de maneira geral, o conhecimento matemático termina sendo muitas vezes aplicado em outros desenvolvimentos científicos, como de física ou química e, eventualmente, em progressos tecnológicos. Então, certamente, no mundo atual, é meio óbvio a importância da matemática feita no passado para que a gente tenha todos os recursos que a gente tem hoje e que a gente dá por garantidos. E pode-se imaginar que progressos matemáticos que estejam sendo feitos agora terão repercussões futuras, embora você não possa, muitas vezes, fazer uma predição de como será isso e quais vão ser os progressos com temores e efeitos. Claro que existe uma matemática que é feita com objetivos mais claros de aplicações imediatas. Você pode fazer pesquisas que teriam consequências bem calculáveis imediatamente sobre certas tecnologias e certos avanços, eu creio, de medicina como técnicas utilizando, por exemplo, tomógrafos e coisas do gênero. São baseados em pesquisa que, às vezes, é necessário fazer avanços matemáticos bem direcionados para isso. Agora, eu não vejo toda a contribuição de um estudo matemático simplesmente na aplicação direta dessas ideias sobre possíveis tecnologias ou coisas do gênero, porque eu imaginaria que existe uma sociedade, digamos, de matemáticos e de cientistas que interagem e as ideias que são criadas interagem e as questões e as respostas que são colocadas por pessoas que trabalham sobre coisas diferentes acabam repercutindo sobre o trabalho de todos. Então, mesmo que nós tenhamos uma visão da matemática como uma preocupação simplesmente com seu impacto sobre a sociedade de maneira mais visível, o que não é necessariamente a minha visão, mas mesmo desse ponto de vista, o estudo de um espectro amplo da matemática indo de coisas completamente puras, do lado mais puro até o lado mais aplicado, tudo faz parte de um... tudo interage no final, todas essas ideias interagem. Então, o pesquisador que estuda algo aparentemente meio esotérico e, às vezes, parecendo uma certa brincadeira, alguém olhando de fora sobre os objetos, parece um jogo que os matemáticos jogam consigo, e esses estudos, eles muitas vezes de maneira inesperada levantam questões e levantam certas técnicas que depois propagam-se aos poucos, muitas vezes para outras áreas da matemática que podem ser identificadas como sendo importantes e, às vezes, acabam sendo exatamente o que era necessário para alguém que estava com algum objetivo mais preciso utilizar. Então, essas ideias percorrem essa direção e percorrem também no sentido inverso. Muitos conceitos fundamentais que interessam muito os matemáticos, digamos, que querem brincar, os matemáticos mais puros, etc., que têm seus interesses vindo da abstração, que a gente fala mais da estética da matemática, querem entender mais pela sua própria... de maneira bastante intrínseca aquilo, sem se preocupar com a conexão com o mundo exterior. Mas as questões e as técnicas, às vezes, surgem, às vezes, também de investigações que eram feitas com objetivos mais precisos. Então, vêm ideias de um lado para o outro e vice-versa. Então, ter um ambiente que contenha todas essas investigações ao mesmo tempo leva a uma produção muito maior do que se você tivesse um foco e você só trabalhasse, se você conseguisse enxergar como isso vai te levar a um objetivo de tempo limitado ou com certas... Eu creio que muitas descobertas não serão feitas ou não seriam feitas se não houver um ambiente tão... que fomente esse trabalho em todas as direções ao mesmo tempo. Então, isso seria... Eu entendo isso, mas a única coisa que me falou sobre você é que Arthur Álvaro é duas coisas. Ele é um solver de problemas, ele é um solver de problemas muito agressivos, e ele é um solver de problemas científicos e ele dá outras áreas científicas uma caixa de ferro para que eles possam continuar investigando no seu trabalho. Você pode me dizer algo sobre isso? Eu me preocupo mais com... Eu fico feliz que usem os meus trabalhos, mas eu me preocupo com a solução de problemas, de fato, que me interessam e que vão me interessar pelo que eu já estudei até esse momento, pelo que eu tenho pensado, e isso cria um certo gosto matemático, uma certa tendência a tentar buscar uma compreensão maior sobre certas partes da matemática, uma vontade de tentar entender algo que muitas vezes recai sobre questões específicas. É por isso que acaba na matemática, para você ter uma boa compreensão. Muitas vezes isso passa por resolver problemas bastante precisos que identificam as principais dificuldades relacionadas a uma certa compreensão de algo. Agora, muitas vezes você também não responde só questões que estão sendo colocadas. Muitas questões interessantes são colocadas por você mesmo. E acontece também, às vezes, que ao aprender mais e mais sobre algum tópico, você percebe uma problemática um pouco diferente do que estava sendo vista pelas outras pessoas, porque talvez cada pessoa tem a sua própria visão e enxerga um certo campo matemático que são objetos, mas você tem a sua própria representação interna que é influenciada pela sua experiência passada, dos seus conhecimentos. E cada matemático vai trazer a sua contribuição. Eu tenho a minha a trazer, que vem de uma certa interseção de várias coisas anteriores. Então, em certas circunstâncias, essa minha posição pode ser particular, especial, dentro de um certo campo. Isso permite colocar questões e tentar propor abordagens que não teriam sido naturais para outras pessoas que estavam lá. Isso certamente aconteceu, por exemplo, de maneira bem clara no meu estudo sobre operadores de Schrödinger, sobre uma certa classe de operadores de Schrödinger, onde eu tive condições de colocar as questões e propor abordagens. E depois eu fiz um pouco de tudo nesse caso, que seria propor questões que não eram naturais, mas que no final, uma vez sendo colocadas, fica claro que eram essenciais, de fato, eram o que realmente permitiria fazer o avanço. Tentar escolher, propor a questão, mas associada a uma possível maneira de tentar entendê-la, dar um contexto para que ela possa ser, para que isso possa ser desenvolvido. E utilizando, naturalmente, minhas características técnicas e meus conhecimentos particulares, às vezes levar até o cabo dessa pesquisa e dar uma solução para isso tudo, e você vai chegar a uma teoria já bem desenvolvida, que vai responder as questões que estavam sendo colocadas. Uma vez que tenham sido dadas essas técnicas, elas podem ser utilizadas em outras situações. Eu espero que técnicas matemáticas belas vão ser reutilizadas e tendem a se tornar naturalmente, isso eu creio que seja completamente geral, a se tornar naturalmente coisas que são incorporadas no conhecimento das outras pessoas e vão poder utilizar isso em situações variadas. É desejável que seja o caminho natural da descoberta nesse campo. Algumas pessoas dizem que a maioria das pessoas trabalhando em matemática, eles acimaam uma montanha, trabalham juntos, e eles disseram que ele está vindo do outro lado. Eu tento... Eu acho que isso é mais relacionado ao meu estilo de trabalho, que as pessoas falam isso, porque eu entrei em alguns tópicos que eu comecei, eu entrei meio por fora. Eu era... Eu fiz minha tese sobre um certo campo e ao chegar em Paris, por exemplo, eu encontrei poucas pessoas que estavam querendo conversar comigo sobre aquilo que eu trabalhava. E, para não ficar falando sozinho, eu achei interessante descobrir o que estava sendo feito, mas eu não conhecia muito sobre o que eles faziam. E eu escolhi, ao olhar para esses outros campos, uma abordagem um pouco... Não muito convencional, aceitável perfeitamente, mas não é mais comum, de olhar diretamente para algumas coisas relativamente complexas e importantes, ao invés de tentar aprender pelo começo com questões mais simples, olhar alguma coisa que eu consideraria importante, mas sobre a qual... Acho que me diria alguma coisa do meu ponto de vista, que eu estava vendo. Então, eu trabalhei muitas vezes com muito pouca compreensão sobre o estado da teoria. Naquele momento em que eu estava, eu olhei e falei, não, posso tentar olhar isso da maneira como eu acho, pelo meu conhecimento, que é muito pouco sobre isso, mas tem outros conhecimentos, como é que... O que isso me diz e como é que... Pensando assim meio do zero. Então, isso sugeriu certas abordagens que não estavam sendo feitas nessas áreas e por questões, muitas vezes, certamente, de um pouco de sorte, um pouco de trabalho, levaram a resolver problemas que estavam um pouco parados, não estavam vendo um progresso naquela direção, e deve ser por isso que talvez tenham dito isso, porque eu cheguei falando de uma maneira... Resolvi olhar de uma outra maneira direta, mas até porque eu não conhecia a maneira como as pessoas estavam tentando olhar, e não tentei tanto assim. Já há bastante tempo eu não tinha uma tendência a estudar tanto os trabalhos que têm sido feitos. Eu tenho conhecimento sobre o que tem sido feito, mas não é a minha maneira principal de ficar lendo. Eu tento descobrir quais são as ideias que estão em voga, mas não necessariamente tentar fazer uma compreensão exaustiva da literatura e coisas do gênero, só ter uma ideia das coisas fundamentais e tentar saber se teria alguma coisa diferente que poderia ser usada para avançar em relação a isso. Eu acho que eu teria menos contribuição a fazer se eu simplesmente tentasse utilizar de maneira somente um pouquinho melhor a todas as técnicas que o pessoal já está tentando aplicar. Eu acho que eu tenho mais possibilidades de fazer uma contribuição tentando exatamente refletir sobre o que não está sendo feito e como seria natural para alguém que não estaria muito dentro de uma certa área. Eu suspeito que as pessoas estariam aludindo a essa característica quando falaram isso para você. Como criança, quando você é criança, você não está sendo apresentado o que é realmente um trabalho matemático. Você é apresentado algumas, no caso como criança, você aprende alguma coisa sobre números primeiro. e existem certas características, algo que tem a sua lógica interna, existem certas coisas que são verdade e permanecem verdade, não são coisas que evoluem e que são características de outras áreas de conhecimento. Então, certos aspectos meio primitivos da matemática me pareceram interessantes, que eram tudo que eu conhecia, me pareceram interessantes desde inicialmente. Foi uma coisa fortuita do meu conhecimento, que eu gostava de ler coisas da matemática bem básica, digo, do ensino da matemática bem básica, que eram pequenos, que eram muito rudimentares, e eu achei isso já um pouco, não desgostei desse aspecto. Depois eu passei a trabalhar sobre, me interessar com a solução de problemas de Olimpíadas. Eu comecei a fazer Olimpíadas de matemática e estudar isso. Eu achei muito divertido também esse tipo de problemas. E depois eu passei a fazer estudos um pouco mais teóricos, quando eu fiz meu mestrado e coisas do gênero. Eu tive que fazer um aprendizado maior, também achei bastante interessante, esse aprendizado mais abstrato. E depois eu passei a fazer pesquisa com as características que eu descrevi agora. E é interessante que eu fui em todas essas fases. É possível que, por exemplo, uma pessoa tenha características de ser um excelente pesquisador e detestar, por exemplo, fazer problemas de Olimpíadas ou detestar esse aspecto. E é perfeitamente possível. No meu caso, por acaso, em cada situação da minha vida de progresso até chegar a pesquisador, talvez pela situação da minha evolução quando eu era adolescente, etc., me parecia interessante naquele momento. Depois eu fiquei bem menos interessado sobre, por exemplo, as questões de Olimpíadas. Atualmente não é o que me pega muito, mas foi importante naquele momento. É curioso que, em cada momento, alguma coisa me interessou nisso e me permitiu, digamos, progredir um pouco mais rápido. Não teve um momento em que eu cheguei e falei que não me interessa mais pela matemática, está muito desinteressante nesses aspectos e não quero isso. e aí poderia ter levado a um momento em que teria levado a me afastar um pouco. Em cada momento eu achei algo interessante, até o momento em que eu me tornei pesquisador e permaneço com os mesmos interesses, com o mesmo interesse de curiosidade, de tentar, digamos, descobrir a nova matemática e entender melhor certos aspectos nesse período, que é agora o que me interessa realmente. Você foi o ganho de FIELD Medal de 2014. Pode me explicar? Eu entendi que isso é apenas dado aos mesmos 40. Por que isso é importante? Porque o Nobel, por exemplo, é também dado aos mesmos 60 e 70. Por que você acha que é dado aos mesmos 40? Uma característica de... Bom, foi um prêmio que foi concebido para, em um certo momento, que tem uma história bem conhecida disso, era um prêmio que foi desejado fazer um prêmio internacional, naquela época não existia um prêmio, se tornou o primeiro prêmio com essa característica, de passar uma ideia de unidade da comunidade matemática. Seria o prêmio dado no Congresso Internacional de Matemática, em princípio aberto a todo mundo, num momento em que havia uma certa... Isso era no período entre as duas guerras mundiais, e havia certos nacionalismos e coisas do gênero. Então, existem certas razões históricas para ter sido introduzidas dessa maneira. e o criador do prêmio, chamado Fields, ele quis que fosse um prêmio dado a jovens, até 40 anos, como uma... não seria uma premiação, digamos, em fim de carreira, para alguém não sei o quê, mas seria algo que destacasse trabalhos promissores e, às vezes, já bem desenvolvidos, mas de alguém que esteja ativo e que continue ainda. Então, ele tem características diferentes quanto a um prêmio Nobel, que costuma ser dado como uma recompensa no fim de carreira. Eu acho que tem certos aspectos positivos. Eu não acho que as pessoas não são... Não é uma boa inspiração para fazer boa matemática, eu imagino fazer boa ciência ou quase nada, buscar ganhar, obter algum prêmio. Acho que é a direção errada para se olhar, inclusive porque muitas coisas são descobertas olhando para, em certas direções, em princípio, menos promissoras, e é só olhando em coisas que realmente interessam, embora pareçam ser coisas que não vão interessar outras pessoas, que você acaba descobrindo algo que se torna e depois é reconhecido como sendo fundamental. É importante que sejam investigadas as direções, todo mundo olhar simplesmente na direção que parece ser mais recompensada, vai ser uma abordagem muito viesada e as coisas não vão se desenvolver tão bem quanto a isso. E, simplesmente, você faz melhor matemática se você estiver fazendo algo que te interessa genuinamente. Então, essa que é a motivação real. Além de que é um objetivo um pouco razoável você entrar e trabalhar fundo por uma coisa que é tão rara de ser conseguida. São poucos prêmios que são dados. Em geral, esses prêmios são como um prêmio Nobel ou coisa do gênero. É interessante que acaba tendo um efeito que, a partir do... Existe um pequeno efeito negativo que há uma certa vontade das pessoas, obviamente, que sentem que há uma possibilidade de ganhar esse prêmio, de tentarem ganhar esse prêmio enquanto podem, até os 40 anos. Então, existe uma certa, de fato, difícil de negar, que existe uma certa competitividade que é gerada nesse momento. Mas o lado positivo é que ele tem data para terminar, porque, em certo momento, você tem... São dados esses prêmios, eles cumprem a sua função, que, no meu entender, é a principal função de um prêmio, tanto do prêmio Nobel quanto do Medalha Fields ou outros prêmios bem reconhecidos. Tem uma função de comunicação, principalmente, com a população, porque é, muitas vezes, através dessas premiações que as pessoas escutam falar do que está sendo feito progresso na ciência. Então, quando as pessoas vão falar, por exemplo, de um... Existe uma semana no ano, que é a semana que são dados os prêmios Nobel, onde as pessoas vão falar de avanços na medicina, na física, na química e por aí vai. Isso é muito interessante, porque... Para que as pessoas saibam que está sendo feito esse trabalho e como ele é importante, como continua sendo importante que seja feito. Então, tem esse aspecto de trazer a ciência mais para uma comunidade que não estaria ouvindo isso a todo momento. Então, esse que é o ponto principal que eu imagino como sendo a contribuição mais importante desses prêmios. E, como eu estava abordando, eles têm esse potencial negativo de gerar uma competitividade um pouco nociva, às vezes, em um certo momento. A vantagem, digamos, da Medalha Fields com relação a outros prêmios de carreira é que tem data para acabar. Quando você chegou aos 40, a pessoa não precisa mais ficar se preocupando com isso, independentemente de qual tenha sido a sua situação. Então, ele cumpre esse papel e não tem um efeito nocivo tão grave enquanto deixar as pessoas continuamente obcecadas com esse objetivo. É estranho que a maioria das pessoas do mundo não entende o que você está fazendo? Mesmo na comunidade de matemática, eu pergunto às pessoas o que é Arthur Avila, o que é o seu... Sim, mas eu também não entendo muita coisa que é feita pela comunidade matemática. Isso é uma coisa que, como matemático, você descobre relativamente cedo sobre a profundidade e a grande quantidade de direções diferentes onde as pessoas fazem investigações e você tem características e preferências. Por exemplo, no meu caso, só para dar uma ideia, eu tenho uma linha de pensamento que me leva a abordar questões de uma parte geral da matemática conhecida como análise. Acontecem estimativas, você tenta ter noções de grandeza, de coisas que são grandes, pequenas, e qual a relação entre elas e como uma pode influenciar a outra. Mas tem uma certa flexibilidade maior, enquanto certos aspectos que eu chamaria de mais algébricos, onde você tem equações bem rígidas que são manipuladas precisamente e te dão respostas exatas a todo momento, onde vive esse outro tipo de pensamento que eu vejo como um pouco mais rígido. A minha intuição vai mais para um lado e menos para o outro. Então, eu tenho uma dificuldade para tentar me compreender. Avanço muito, nem tão complicados assim, mas certamente os últimos avanços mais complexos nessas áreas eu não tenho um ferramental para poder dizer grandes coisas a respeito. Então, para mim, é bastante natural que avanços estão, como você disse algumas vezes, na fronteira do conhecimento, não sejam acessíveis para pessoas que não estejam necessariamente trabalhando. Mas, ainda assim, alguns aspectos das descobertas acabam se transmitindo aos poucos. Era uma das ideias que eu coloquei, porque existem matemáticos que trabalham entre duas áreas, etc. E esses matemáticos transferem, às vezes, essas ideias. Existe essa comunicação que está sendo feita. Às vezes, precisa passar por vários matemáticos até chegar de um aqui para outro ali, mas existe esse potencial de acontecer. Eu fiz, inclusive, isso em algumas direções, levar de uma pequena área, de uma sub-área de sistemas dinâmicos para uma outra sub-área de sistemas dinâmicos, certas ideias. Mas isso é feito por pessoas que trabalham comigo em outras direções. Então, eu não fico... Eu considero até natural que existe essa dificuldade de comunicação. Faz parte da complexidade das coisas com que a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho uma preocupação tão grande com o fato de que as ideias persistam eternamente isoladas. Elas continuam tendo o potencial de serem, de influenciarem pessoas que, mesmo que não compreendam exatamente o que eu faço, mas podem ser influenciadas por um certo caminho, por algumas das ideias que foram desenvolvidas nessa área. Quais são os seus objetivos futuros? O que é o que eu vejo em 10 anos? Qual é a próxima fronteira que você quer fazer? Eu não penso muito em termos de previsão porque, se eu olho para trás, eu vejo que eu não tinha muita ideia dez anos atrás do que eu estaria fazendo agora. Eu tinha alguma ideia, mas essa ideia, basicamente, você só consegue falar sobre... Talvez, provavelmente, vou continuar tendo os interesses sobre coisas que me interessam atualmente, mas, certamente, vou me interessar por outras coisas que eu não consigo prever atualmente. Para mim, é bastante natural, trabalhando com sistemas dinâmicos, ser incapaz de fazer previsões tão precisas. Não me preocupa muito essa falta de capacidade de previsão. De maneira mais abstrata ou em outro nível, o objetivo é você tentar manter as características gerais de buscar trabalho. Em matemática, é relativamente mais simples. Existem certas ciências onde, em um certo momento, você trabalha com a próxima técnica e a produção direta e, depois, você ganha uma certa responsabilidade administrativa e você passa a ter que dirigir o trabalho de outras pessoas mais do que trabalhar com as próprias mãos, digamos. Em matemática, isso não costuma acontecer tanto. Você não tem equipes tão grandes. Os matemáticos, por mais que se desenvolvam, continuam tendo a característica de pegar e fazer trabalhos tão próximos da base quanto eles faziam quando começaram. Então, é um desejo, mas acho que não é um desejo muito difícil de executar, permanecer trabalhando diretamente sobre as bases. Eu fico feliz de que na matemática seja assim. Eu ficaria muito chateado se a consequência de você conseguir fazer bons trabalhos seria ser empurrado para dirigir o trabalho de outras pessoas ao invés de ter o prazer de continuar fazendo as descobertas diretamente. O que é a beleza para você? É interessante pensar na matemática. Muitas vezes o pessoal que não teve uma formação que foi muito longe nisso não tem uma ideia de como os matemáticos pensam sobre os objetos matemáticos. E, naturalmente, cada pessoa vai pensar de uma maneira um pouco diferente, mas eu creio que tem certas coisas relativamente gerais, mas você não está trabalhando com equações somente, com números, e elas têm um significado e têm uma representação, correspondem a objetos matemáticos que são abstratos, elas não têm uma realidade tangível, mas cada matemático tem uma interpretação, eu creio, vem de uma maneira diferente. Pode ser um pouco visual, pode ser não mesmo descritível como algo correspondendo a sentidos óbvios, mas tem uma maneira de interpretar aquilo dentro, interna, e cria-se... Então, você imagina que é matemática povoada de diferentes objetos e que têm ligações entre si, e têm aspectos que se revelam vistos de certa maneira, e você tem então noções de uma teoria matemática rica, onde você tem essas ligações que se aparecem de maneira bastante surpreendente, às vezes entre coisas que não pareciam estar ligadas, e esse tipo de várias conexões e essa interseção entre vários assuntos que acabam acontecendo numa... que acabam sendo descobertas à medida que você estuda certos objetos, contribuem para a gente ter essa visão de que eles têm uma... que eles têm essa... que a gente chama de riqueza, mas... e ter uma apreciação dessa ordem, dessa organização que acontece. É isso que, em geral, para muita gente costuma levar uma sensação que seria chamada então de apreciação estética, ou chamar esse tipo de objetos com essas características como belos. Então, é isso. Então, essa beleza é enxergada pessoalmente por cada matemático e comunicada entre eles também. Então, existe essa tentativa de comunicação. É interessante pensar em como se faz. Os matemáticos têm toda uma visão pessoal dos objetos, mas conseguem comunicar de certas maneiras. É uma comunicação imprecisa. Você não transfere totalmente sua maneira de ver, mas você transfere certos aspectos. Isso enriquece a compreensão da outra pessoa. Mas, ainda assim, é uma visão muito individual de cada um, de como interpretar cada universo. É uma visão pessoal. Nós perguntamos a todos os cientistas, o que te dá conforto? O que é a beleza para você? E cada cientista te dá uma resposta completamente diferente. Você explicou o que você encontra na beleza na matemática. Um homem de física ou uma mulher dá uma resposta diferente sobre o que a beleza para ele. Então, o mesmo é o que te confere em matemática. Você não necessariamente procura em conforto. O consolo, quem te deixa... Mas não é necessariamente algo que você está procurando? Eu não vejo isso como algo que faz sentido. Você não procura em conforto em matemática? Não. Por que você... Isso pode te dar uma estrutura. Isso pode te dar uma estrutura. Isso pode te dar uma estrutura em vida. Você quer saber, em vida, qual é o papel do que faz a vida melhor para mim? Isso pode ser? Isso pode ser? Ou isso pode te confortar? Isso pode te dar... Eu quero dizer que na matemática você pode encontrar coisas na vida que você não pode encontrar na vida real. Ah, ok. No sentido... Ok. Não. A matemática sempre me pareceu algo, digamos, estável. e ela se desenvolve sempre. Cada vez que você aprende mais coisas, você descobre mais coisas que você ignora, à medida que ela se desenvolve. As nossas descobertas avançam mais devagar do que a gente descobrir que tem muito mais coisas que a gente não conhece. Por outro lado, o que você consegue realizar, você torna-se parte, uma parte pequena, mas uma parte de uma teoria crescente. E esse fato de que o conhecimento matemático se acumula e não tende a ter uma característica destrutiva, no sentido de que pode acontecer em outras áreas de conhecimento, onde você tem teorias que se sobrepõem, ou às vezes mesmo persistem em contradição em certos momentos, ou são desenvolvendo e com o tempo tornam-se ultrapassadas e são completamente substituídas por outros. O conhecimento matemático se desenvolve, mas continua sendo o que foi descoberto há bastante tempo atrás, continua sendo algo válido. Pode ter coisas mais complicadas sendo descobertas, mas continua sendo. É uma coisa bastante persistente. É uma coisa que sempre me atraiu e me deixa... Eu gosto de pensar em matemática num momento de tranquilidade, e às vezes num momento de não-tranquilidade pode trazer alguma tranquilidade, pensar em algo que está lá, que tem certas suas características, tem sua lógica, uma lógica difícil às vezes, e essa lógica pode parecer muito rígida, e você é obrigado a trabalhar bastante para fazer coisas que parecem que seriam tão evidentes, mas esse mesmo trabalho que essas regras é que orientam o fato, levam ao fato de que quando você realmente alcança esse objetivo, ele fica estável e estruturado. Isso é uma característica que não é presente em muitas outras coisas, certamente. Então, é algo que é gostoso de pensar nisso em momentos talvez um pouco mais tensos. Às vezes você precisa, obviamente, separar um pouco de qualquer coisa que esteja chamando a sua atenção, mas se você conseguir fazer isso, você vai estar de novo num mundo matemático com suas regras e sua estabilidade e coisas do gênero. Então, tem certos momentos que tem esse interesse, mas não... Eu diria que emocionalmente tem um pequeno papel nesse sentido. E onde você está com medo? Medo. Não tenho medo. Você tem que ser realista sobre o que você pode descobrir e como as coisas acontecem. Você não precisa... Eu não vejo como algo muito problemático quando você tem momentos onde parece que você não está fazendo, não está avançando. Isso é normal e qualquer carreira que seja longa, o matemático vai ter passado por esses momentos. E com a sua experiência você sabe que muitas coisas dependem de estar no momento certo. e eu tenho uma dose de sorte também e que essas oscilações acontecem. Então, esse tipo de preocupação não me afeta muito. Eu acho que você tem que persistir em buscar as coisas e ser realista com o fato de que a maioria das vezes você realmente não consegue chegar onde você gostaria. e continuar determinado e às vezes as coisas funcionam e você tem que apreciar esses momentos. Na matemática, no trabalho diário, na maioria das vezes você está trabalhando com coisas que você conhece bem, ou você está desenvolvendo técnicas que você já domina e busca levá-las um pouco mais adiante, certo? E isso, na maioria das vezes, é onde você está realmente no trabalho que é mais visível como sendo o trabalho. Porque, como eu falei, você passa muito tempo travado com falta de ideias e você espera pelo momento onde isso vai permitir destravar. Então, tem um momento onde você realmente não parece estar fazendo nada, existe um momento que em geral é muito curto e você percebe que pode fazer uma diferença e, em seguida, tem um trabalho mais convencional, digamos, ainda assim com bastante criatividade envolvida, mas que você já é um pouco mais fácil de dominar o que precisa ser feito. Envolve um trabalho mais duro e compreensível, digamos. Então, esse momento de descoberta, certamente, quando você tem essa impressão de que talvez tenha compreendido algo diferente, é um momento interessante emocionalmente porque conflagra várias coisas. Porque você tem a sensação, muitas vezes, meio imediata de que aquilo pode ser importante, mas, às vezes, é uma sensação incorreta. Então, você fica imediatamente com uma certa excitação sobre o potencial de o que vai se desenrolar a partir dessa possível ideia. Você tem um grande desejo de que ela seja realmente uma ideia frutífera e você se agarra, às vezes, um pouco, a tentar mantê-la viva, se você encontrar algumas dificuldades, ao mesmo tempo você tem dúvidas a respeito. Você sabe, e é parte do trabalho do matemático, é você atacar as próprias ideias que você desenvolve para tentar identificar rapidamente possíveis falhas. Então, é uma abordagem onde, emocionalmente, é bastante complicado você ter as diversas partes. de você querer que a ideia funcione, mas você é obrigado a fazer toda uma investigação paralela e tentar achar falhas nisso. Eu gostaria que isso não funcionasse, mas você tem que usar. Obviamente, é produtivo que você coloque bastante energia nisso porque você não pode trabalhar com uma ideia que, no final, tenha problemas. Então, às vezes, é complicado os momentos de... Mas essa excitação acontece em momentos bem precisos e é, em geral, o que precede esse momento de trabalho mais árduo que acontece. Então, você precisa pensar e colocar mais... Você tem essa sensação de que alguma coisa está podendo acontecer naquele momento. E o que você está procurando? Eu não acredito muito em você olhar diretamente ou continuamente em uma direção bastante complicada. Acho que as coisas acontecem de maneira mais natural. Eu já mencionei que você, às vezes, pode estar olhando em outra direção e aí dá o declique que você vai e tem um estalo, uma ideia que você pensa bom, isso talvez possa ser finalmente útil naquele grande problema que você já se interessou alguma vez. Então, eu prefiro, em geral, não olhar diretamente para os problemas que são... Eu já trabalhei muitas vezes, já fiz em alguns, mas numa... Eu sei de vários problemas em sistemas dinâmicos que são muito... Que são fundamentais, digamos, cuja compreensão e cuja solução levaria a um grande avanço na nossa compreensão geral sobre sistemas dinâmicos ou sobre certos sistemas dinâmicos específicos que me interessam. Mas eu acho que é muito difícil prever onde é que você vai chegar. Então, eu tento evitar pensar muito assim. Eu gostaria, realmente, ficaria muito feliz de resolver o problema, talvez. Existem, obviamente, vários problemas que todo mundo gostaria de resolver, mas não é algo que eu tento colocar como um objetivo muito forte. Eu posso imaginar que muitas pessoas, a maioria das pessoas, acham muito difícil de entender a matemática pura. Eu posso imaginar que às vezes você se sente estranho quando você fala com pessoas não matemática, sabendo tanto de estar no mundo da matemática. Como você vê isso, em conexão com pessoas que não são matemática? Eu acho interessante falar sobre coisas que não são matemáticos, com não matemáticos ou até com matemáticos. Tem muitos assuntos que são interessantes. Eu não acho que seja uma grande... Teria uma grande necessidade de falar continuamente de trabalho com eles. com pessoas que possam apreciar. É um assunto mais conversação, mas é perfeitamente razoável que pessoas diferentes tenham interesses muito diferentes e que não há necessidade de tentar transmitir caso não... É natural de não ter um total interesse por isso. Sim, mas muitas pessoas dizem que você é um ótimo pensador, você é capaz de resolver, você é um solver de problemas, em um campo muito, muito difícil, onde por dez anos, ou pelo menos por um longo tempo, os problemas estavam ficando na tela e não foram resolvidos. Portanto, isso te faz bem uníquo, nestes dias. Bom, eu resolvi vários problemas que resistiam aos ataques há bastante tempo. Isso é verdade, isso é uma característica da maneira como eu trabalho. Eu gosto de resolver problemas assim como eu gosto de formular questões, existem várias coisas. Mas certamente eu tenho uma atração por olhar por questões que sejam, não só porque elas estavam sendo colocadas, mas porque existem muitas questões antigas que são... Algumas realmente me interessam porque tocam em assuntos pelos quais eu desenvolvi uma certa afeição. Isso é uma satisfação própria e que é um pouco legal também poder conversar com outros matemáticos nessa situação. Não é uma coisa que eu precise conversar com todas as pessoas a respeito, não preciso que todas as pessoas apreciem isso. A apreensão mais fundamental que você precisa ter sobre o seu trabalho vem de você mesmo. Se você não conseguir apreciar o seu próprio trabalho, você vai ter problemas muito grandes para dar continuidade a ele. Isso é uma coisa que você tem que buscar. Uma vez que isso seja conseguido, é bom que os seus colegas também apreciem, e que você possa conversar com eles porque você pode fazer essa troca e ouvir o que eles têm a dizer também. Mas é uma parte, não há necessidade de que as outras pessoas, todo mundo possa poder apreciar o que tem sido a minha contribuição. Sim, mas eles estão dizendo que você está em frente de muitos. E eu acho que isso pode ser somente. Não, eu sempre trabalhei bastante com outras pessoas. Eu encontro pessoas com quem eu possa conversar. Em certos trabalhos que eu fiz, havia um pouco de distância entre as necessidades para fazer o avanço do trabalho e o que as outras pessoas poderiam participar, inclusive porque se precisava de várias características simultâneas e eu me colocava mais habilitado para executar isso sozinho. Mas com o tempo as pessoas, se o seu trabalho for interessante, é muito normal que as pessoas comecem a seguir depois e tentar descobrir como podem utilizá-lo ou talvez mesmo melhorar um pouco o que foi criado. Então, não me dá essa sensação. Os matemáticos, eles têm... Existe a contribuição que leva, digamos, às soluções dos problemas, mas isso se baseia também em muitos trabalhos que não levaram as soluções, mas que introduziram ideias. Então, eu tenho uma grande noção e apreciação por esse trabalho que é feito e que muitas vezes não é tão... Não é dado reconhecimento em termos de prêmios ou coisas parecidas, mas é completamente fundamental para o desenvolvimento da matemática. Então, eu enxergo na contribuição de todo mundo que tenha trabalhado nesse campo, que cada um fez algo que, no final, talvez sem isso, se não houvesse toda essa contribuição, eu não teria feito nada, não existia um campo para ser trabalhado. E eu sei que, mesmo quando algumas coisas que eu faço têm alguma dificuldade técnica que levem a demorar um pouco para ser apreciado, eu tenho uma grande esperança de que acabe levando e seja útil para as pessoas. Então, não é um negócio que fica isolado comigo, mas aumenta o conhecimento matemático da comunidade. Então, tem isso. Não é só... Eu já estaria razoavelmente satisfeito, um pouco satisfeito, só tendo a minha apreciação pessoal por ter chegado em algum lugar na solução de algum problema que me interessaria, mas tem essa componente adicional e eu não sinto como algo que tenha faltado particularmente. E... O que eu tenho visto é que, af e depois, ele está no mundo, em outros dimensões, e como ele pode descrever, como ele pode descrever, e depois de novo... Desculpa. Nós vimos você nessa outra dimensão, quando você estava falando com os estudantes, onde você estava pensando em sua mão, na praia. Como você muda de uma dimensão para a outra? Entre o trabalho, tipo, o pensamento matemático, e a vida normal, cotidiana, nesse sentido... Sim, porque quando você estava no mundo, você estava super concentrado, então como você pode descrever isso, onde você estava? Depende também um pouco de que tipo de problema você esteja trabalhando, mas tem certas situações onde você pensa, você tem essas representações internas dos objetos, e você tenta olhá-los de maneira diferente, ou você... Isso pode ser simplesmente buscando algum lado que você não tenha explorado ainda e que possa ser algo a ser desenvolvido, ou você pode estar fazendo certas manipulações, ou meio claro, ou você já identificou algo que você acha que pode levar a alguma solução, mas que tem uma certa complexidade interna, e você faz algo próximo, embora não tenha nada a ver com o que as pessoas conhecem, pessoas não matemáticas conhecem como cálculo, mas você tenta fazer essas manipulações, que nós matemáticos também chamaríamos de calcular as consequências de certos processos, então você faz certos procedimentos para manipular os objetos e verificar se eles se tornam, se eles revelam um pouco mais algumas características que podem ser exploradas. Então nisso você está realmente fazendo uma sequência de operações e tentando imaginar que tipo de operação seguinte poderia ser mais útil, e tudo se passa de maneira... na sua cabeça, sem... não dá para descrever muito mais do que isso, digamos, mas isso varia também muito com cada situação. Porque o que eu entendi é a razão que você não quer conduzir um carro, ou que você não quer participar em conduzir, porque quando você está nesse estado, em algum ponto de vista, que é difícil fazer algo mais do que isso, ou ser parte do que isso? Eu acho que eu realmente posso me distrair em essas situações, não sei se muito mais com outras pessoas, mas certamente tem uma tendência de, se eu começar a pensar em algo, eu poderia ficar meio envolvido com aquilo. Eu acho que certas atividades podem... é importante que você se dedique de maneira bastante exclusiva a elas, especialmente se você pode gerar um certo risco para si mesmo ou para outras pessoas quando você está dirigindo. e eu imaginaria que há uma tendência a se sentir confortável com a situação, com qualquer coisa, como que se torne algo repetitivo e com o qual você desenvolve uma sensação de segurança, e ficar com um conforto que possa permitir conceber de pensar em outra coisa, levemente, talvez, inicialmente, mas poderia absorver bastante da sua extensão sem que você perceba. E muitas vezes talvez isso não tenha nenhuma consequência ruim por sorte, mas você está criando uma possibilidade de que algo aconteça de fato. Bom, existe também o fato, a questão de que eu prefiro viver em regiões urbanas onde a necessidade de ter o seu próprio carro é bastante reduzida. Então, eu não faço sacrifícios por não dirigir morando no Rio de Janeiro ou em Paris, enquanto certas outras cidades do mundo isso talvez não fosse uma coisa realmente que atrapalhasse mais a vida. e daqui não sinto como sendo algo problemático. Então, eu acho que não vale a pena fazer, tipo, me arriscar ou ir nessa direção. Então, talvez não me arriscar, mas então chegar num momento onde eu teria que estar totalmente focado numa atividade relativamente repetitiva mas sabendo que eu tenho uma responsabilidade de não me afastar dela. Então, não me... Eu acho que não haja uma necessidade. Por que a matemática é importante para a humanidade? Eu acho que... é mais fácil para mim responder como eu vejo o que torna a matemática algo interessante a ser desenvolvida porque quais são as razões que as pessoas poderiam fazer matemática uma das razões que eu mencionei é ligada, obviamente, às repercussões e ao desenvolvimento do progresso tecnológico e da ciência em geral pela matemática. Mas a matemática, principalmente como é vista de um lado, digamos, mais puro da matemática é desenvolvida muitas vezes por ser só de uma maneira muito próxima de uma... de uma expressão artística até. Então, eu diria que é, obviamente, algo que atrai, talvez, um número menor de pessoas do que a música ou a escultura ou outras coisas porque necessita a apreciação mesmo das coisas mais... relativamente mais simples de matemática com uma certa imersão num certo estudo prévio que certos tipos de expressões artísticas não é necessário para você imediatamente compreender porque seria, digamos, belo ou algo tocante mas que, dada uma certa... um certo preparo e uma certa dedicação tenha potencialmente o mesmo impacto como eu falei, você pode apreciar isso e essa maneira com essa ordem essa estruturação crescente inclusive as surpresas que aparecem e, às vezes, as coisas que são similares ou as coisas que são muito diferentes onde você não esperava que isso acontecesse e todas essas características são algo que podem e são, por muita gente basicamente, buscadas em tanto quanto avançar essa... avançar nessa busca de compreensão abstrata e formação de um universo matemático então você está construindo uma... você está participando da construção de uma obra... não uma obra, mas uma... desse conhecimento matemático desse universo matemático interconectado que cada pessoa só conhece uma pequena parte mas pode contribuir para isso então eu vejo como algo bastante natural como algo que atraia pessoas ou todas as pessoas porque cada pessoa tem vai ser atraída por alguma coisa um pouco diferente mas é uma coisa que pode ser tão atraente e é atraente para certas pessoas quanto outras formas de expressão completamente naturalizadas matemática tem uma história que vem desde... bom, anteriormente, mas bastante reconhecidamente incluindo os gregos, por exemplo que muitas vezes buscavam aprender matemática ou desenvolver matemática porque consideravam que era um... também, né? algo que era natural você buscava saber e conhecer e era algo que fazia parte da busca humana então a gente está nessa... desde o início tem sido assim e é importante ressaltar embora sempre reconhecendo a importância a importância adicional que a matemática tem essas repercussões mais visíveis e tangíveis mas não perder da mente o fato de que é mais do que isso também ela incorpora outras coisas que devem ser apreciadas de maneira mais intrínseca da busca humana? sim uma pergunta... uma pergunta... pode... pode me dizer... então em filosofia há sido... se você pudesse comparar com matemática mas há uma longa busca para a verdade e... muitas das descobrições foram que não conseguem encontrar a verdade mas conseguem mais e mais interpretações então... na sua pesquisa ou qualquer tipo de fenomenologia você conseguiu mais perto da verdade ou conseguiu mais interpretações? poderia você elaborar um pouco sobre isso? na matemática eu tenho essa... eu vejo como você está descobrindo mais coisas que são as descobertas bem estabelecidas obviamente as vezes as pessoas cometem erros faz parte somos... mesmo... qualquer pessoa pode cometer erros e as vezes eles duram um pouco mas... exceto por esse fato que muitas vezes é bastante restrito você... o seu conhecimento matemático está sendo desenvolvido os matemáticos em geral consideram como sendo verdadeiro não existe uma disputa realmente séria entre matemáticos com diferentes interpretações sobre qual seria a verdadeira natureza dessa... o status de uma certa... de uma certa descoberta que tenha sido feita então... a matemática é provada de pequenas verdades que correspondem a um pequeno a um universo crescente e... então não há essa grande dúvida no momento onde se trabalha é uma coisa... bastante característica do nosso conhecimento desde... houve certos... certos momentos onde haveria certas discussões nesse sentido os matemáticos... sobre as questões das fundações etc... da matemática e existia um diálogo com filósofos também e... mas... houve uma noção das... limitações do que que seria possível chegar com a matemática então... uma ambição de formalismo total não foi... foi um pouco abandonada as limitações conhecidas que vieram da lógica associadas a nomes como Gödel, por exemplo então... que destruíram talvez as ambições mais... exageradas do início do século... do século XX que... foram bem compreendidas e... os matemáticos aceitam essencialmente as limitações sobre o que eles conseguem trabalhar e eles sabem sem buscar certas coisas mas sobre o que eles buscam trabalhar sobre certos objetos bem definidos etc... eles têm a... contínua sensação de estar obtendo a cada momento algo verdadeiro e permanente Simplesmente eu acho que a matemática pura é em geral considerada sobre aquela que está sendo investigada sem um objetivo de alguma aplicação imediata fora da matemática essa aplicação pode ocorrer eventualmente e acontece muitas vezes que coisas que inicialmente pertencem é mais uma maneira como você seleciona os seus objetos de pesquisa e qual a sua intenção ao estudá-los às vezes o tipo de matemática vai ser a mesma coisa sendo feita por uma direção pura ou aplicada pode ser os mesmos objetos que estão sendo tratados essa distinção em geral é feita pela intenção e isso vai levar a uma certa seleção de que talvez a matemática aplicada vai se trabalhar mais com certos tipos de objetos matemática pura com outros tipos de objetos no final potencialmente você vai estar usando as mesmas coisas as ferramentas vão ser igualmente válidas se for matemática vão ser igualmente válidas de um lado ou de outro etc... mas existe essa diferença de como você seleciona e com quais objetivos você está tentando obter por interesse intrínseco ou porque você quer chegar em alguma aplicação mais direta fora da matemática aí eu me coloco do lado mais... me interesso pelo interesse intrínseco matemático me acontece de trabalhar com problemas que são inspirados diretamente de, por exemplo, modelos físicos ou etc... mas a razão pela qual eu vou selecioná-lo para trabalhar não vai ser pela sua aplicabilidade mas vai ser porque a teoria matemática associada me interessa por ter certos caracteres que eu mencionei de beleza ou riqueza ou qualquer coisa é um... 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 Você tem alguma esperança, mas você realmente está meio só buscando um ponto de partida. Isso é relativamente pouco nesse estilo que era exatamente aquilo. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas naquele momento eu estava trabalhando sobre algo que eu realmente não tenho uma boa ideia de como chegar lá. Isso ocupa uma parte relativamente reduzida do tempo. Uma parte bem maior do tempo utilizado no trabalho matemático é, partindo de uma ideia, uma vez que você tem essa ideia, você tentar desenvolvê-la e utilizar outras técnicas e tentar fazer conexões de maneira mais previsível. Então, essa tentativa de chegar de maneira mais consciente, pensar conscientemente na busca de uma ideia que você não sabe de onde vai vir, eu faço de maneira relativamente reduzida. Eu olho de novo e tento ver se talvez alguma coisa amadureceu. Você rapidamente chega na mesma conclusão que você tinha antes, a maior parte do tempo. Ou alguma coisa aparece, ou então você descobre que as suas manipulações estão te levando aos mesmos lugares e você vê que você não está realmente chegando mais longe. Então, isso eu não considero muito útil, a partir de um certo momento, de persistir. Naquele problema em particular que eu estava pensando, eu já tenho ultimamente chegado no mesmo lugar. Embora eu tenha de pequenas variações, elas todas me levam ao mesmo lugar. Quando eu me conscientizo disso, eu abandono por um pouco mais e vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas não seria uma parte muito grande do dia. E poderia me descrever seu ritmo de dia, como um dia geral da semana? Não existe um ritmo feito. Cada dia vai ter suas características. Dependendo das várias coisas que eu vou fazer durante o dia, vai ter um momento que vai ser selecionado para pensar sobre matemática e mais dentro das obrigações práticas ou coisas do gênero. Como eu tenho poucas obrigações muito firmes, às vezes acontece que eu tenho que conversar com algum estudante, por exemplo, com algum colaborador, isso aí vai ocupar um momento específico durante o dia. O momento onde eu vou trabalhar sozinho vai ser quando eu estiver sentindo mais disponível. Mas isso vai variar de dia para outro. Eu não tenho horários muito fixos e também faço muitas colaborações com pessoas de outros países por internet, etc. Os horários são completamente adaptáveis ao que seja melhor nos vários fluxos horários, etc. Não há necessidade de seguir uma rotina muito precisa. Eu percebi que nós tínhamos que irmos todos os dias em 1 ou 2 horas, mas você sempre estava em um estado muito impulsivo. Então, isso vai acontecer durante a noite? É como você dorme na manhã e na manhã? Você caminha na praia, você pensa... Isso varia muito, mas realmente há muito tempo eu tenho o hábito de acordar relativamente mais tarde. Atualmente eu acordo já frequentemente por volta de meio-dia, um pouco mais tarde. E simplesmente meus horários são esses. Por não haver uma necessidade de acordar de manhã, não acordo de manhã, mas vou dormir mais tarde, em compensação. Mas, fora isso, também eu acordo e cuido de algumas coisas práticas imediatamente, como me alimentar e talvez ir para a academia. Resolva as coisas de acordo com os horários mais práticos para isso. E, como eu disse, tem as coisas que são mais identificáveis como trabalho e, em certo momento, você pode se pegar pensando em... Mas não é uma coisa... tem que ser num momento em que você realmente não tem uma preocupação. É muito difícil chegar assim, ah, agora eu vou reservar este horário para mim, pelo menos. Vou reservar este horário para pensar em matemática de maneira abstrata. Eu posso marcar. Eu vou conversar com um colega para fazer isso. Mas eu pensar sozinho, eu vou escolher o melhor momento onde eu esteja me sentindo mais sereno e sem outros estresses que possam tirar a minha atenção. Eu deixo para o momento onde isso aconteça, naturalmente. E você precisa de impulsividade para ser quem você é? Você precisa de ser impulsivo? Impulsivo significa... Que o dia possa mudar em cada momento. Você não é negro, fixado. Eu não gosto de... mas isso não creio que seja necessário, mas eu não gosto de planejar simplesmente com muita atenção como as coisas vão ocorrer, porque... Eu acabo querendo modificar as coisas no último... mais em cima da hora. Cada vez que eu faço um plano pode não ser muito ideal e eu vou ficar tentado a fazer alterações, então prefiro não planificar muito com muita antecipação. Então, realmente, eu tenho um pouquinho de dificuldade para me organizar nesse sentido e, felizmente, o meu trabalho permite que eu continue executando ele nessa situação. Eu poderia executá-lo e muitos matemáticos executam sem nenhum problema dentro de uma rotina bastante bem estabelecida. Eu me sinto mal com coisas muito rígidas nesse sentido. Eu, provavelmente, teria mais um impacto talvez psicológico de me sentir muito restrito e me deixar sem... me atrapalharia nesse sentido. mais do que uma coisa mais direta sobre a necessidade para fazer o tipo de descoberta que eu faço. Eu acho que seria um impacto mais através de um efeito emocional do que qualquer outra coisa. Eu acho que é interessante que, na matemática, a gente tem uma grande aceitação pelas pessoas que contribuam como elas puderem e não somos muito ligados com certas convenções de formas. ou sociais ou... existem, mas é uma coisa que impeça alguém de realizar o seu trabalho. Então, em certas profissões, as pessoas que não se adequarem às normas, digamos, de vestimenta ou de comportamento básicos, etc., não vão ter oportunidade de trabalhar nessas coisas. Em matemática, você vai ter pessoas que talvez são isoladas ou nem que consigam conversar muito com outros, mas que estão fazendo suas contribuições de várias maneiras. Mas, no final, o trabalho delas vai ser avaliado pelo que estiver de conteúdo, o que estiver trazendo. Como não há essa questão de interpretações, você não precisa fazer uma defesa da sua argumentação e comparar argumentações diferentes, interpretações diferentes. Normalmente, na maioria dos trabalhos, você vai ter uma teoria sendo desenvolvida e ela vai poder ser avaliada independentemente de ter alguém com uma boa retórica por trás que esteja defendendo essa teoria. Qualquer outra pessoa chega e, em princípio, se estiver sendo feita segundo os modelos usuais, você vai ser capaz de dizer que isso responde à questão ou não, independentemente da personalidade ou qualquer característica da pessoa. Então, isso é uma coisa desejável porque não exclui pessoas que poderiam fazer essas contribuições. Obviamente, você não precisa ter excentricidade ou ter dificuldades ou qualquer outra característica particular para fazer matemática. É mais um fato de que a gente não é excludente quanto a isso. Há pessoas de todos os tipos na matemática. É um estereótipo achar que existem modelos de pessoas um pouco diferentes, mas elas simplesmente são aceitas. Elas são mantidas e fazem suas contribuições muitas vezes. Então, tem todas as pessoas que podem ser representadas. Qualquer força é maior no mundo, ordem ou caos? Ok, então... Então, qual força é maior no mundo, ordem ou caos? Bom... Uma questão de... depende do que você está investigando sobre o mundo, né? Obviamente, existe essa dificuldade de fazer previsões em certas escalas de tempo. E o efeito do caos tem que ser reconhecido. Por outro lado, há uma grande ordem também que é dada pela simplesmente expressabilidade de, por exemplo, leis físicas em termos matemáticos. Não é uma coisa óbvia porque isso possa acontecer de maneira mesmo em princípio. O fato que isso permite, que isso acontece e permite que existe a mesma previsibilidade a curto prazo, existem leis simples que regem esse comportamento. É uma forma de ordem que não há razão de estar lá. A gente toma por garantido, atualmente, em certos aspectos da física, que vai existir esse tipo de comportamento, mas não é nada óbvio de que deveria ser assim. Então, isso garante a mesma possibilidade que nós possamos viver o dia a dia sem que uma coisa... Você sabe que não vai acontecer uma coisa completamente diferente de um momento ao outro. Você tem uma certa... Você sabe disso. Então, depende muito da questão. Você tem que reconhecer em quais situações você vai ter um predomínio de um comportamento caótico e em quais situações prevalece a ordem. Você não precisa se preocupar muito com o fato de que amanhã a lua vai estar de uma certa maneira ou de outra. Não sei se vai estar cheia ou nova ou qualquer coisa, mas isso não tem muita dúvida. Não é uma questão que vai nos inquietar, mas é um aspecto de ordem que a gente incorpora. Por outro lado, se você estiver interessado com previsão do tempo, você tem que estar preparado para outras coisas. Então, o trabalho em sistemas dinâmicos te leva a suspeitar da possibilidade que existe o caos, mas é importante não deixar de apreciar o fato de que existe uma grande ordem também ao mesmo tempo. Tudo depende de que tipo de coisa você está investigando. Obrigado.